Os garotos que tem no máximo 22 anos de idade, né Ju, eles estão assim animados com essa missão que eles tem pela frente, claro. É verdade, né gente, porque é missão que não é muito fácil, né Claudinha. Eles querem reconstruir aquela imagem perdida do futebol brasileiro. O primeiro dia de preparação da seleção pan-americana de futebol foi de apresentações. Sou Romulo, 19 anos e sou jogador do Bahia. O Guilherme, né, mas sou mais conhecido como Tinga. E todos tentaram impressionar o novo professor. Eu fui pra casa organizar minha mala, falei, ah, vou colocar uma roupinha mais ou menos aí pra chegar bem vestido lá. Primeira impressão é que fica, né? Na bagagem, o desejo de ganhar o ouro que não vem para o Brasil há 28 anos. Tá mal, tu carrega um sonho. Mais do que o título, essa seleção tem uma missão muito mais difícil pela frente, resgatar a confiança de um país inteiro. Olha, nós estamos vivendo num momento, eu costumo dizer, de depressão pós-copa por tudo que aconteceu. Então, nada presta, né? Tudo que se comenta hoje está errado. Essa geração agora que está chegando, a seleção, ela que vai ter que dar uma resposta em relação a isso. Para evitar erros, os poucos dias de preparação na Granja Comaria em Teresópolis foram de muito treino, mas principalmente conversa. O gramado virou sala de aula. Dos 18 convocados, só dois jogam na Europa. Vinícius Ribeiro e Lucas Piazon. As outras seleções que eu fui, a maioria dos jogadores jogavam fora. E essa seleção, acho que só dois jogam fora, né? Então, acho que lá os torcedores dos times vão reconhecer bem os jogadores. E o principal é a gente pedir a colaboração e torcida de todos pra que a gente consiga arreglar o Brasil. A seleção pan-americana vai colocar lado a lado uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Bressan, o Flamengo e o Luan e o Vasco. Os dois devem formar a dupla de zaga titular da seleção. É todo mundo pensando numa direção só. Então, acho que a gente leva bem tranquilo, mas quando acabar aqui, é cada um pro seu lado. É, deixa assim, vamos manter a amizade até dia 29, pelo menos, né? Eles já se conheciam, mas a maioria aqui nunca tinha se cruzado. Bom, nisso aí pareceu mais um clima de velório, meio quieto, todo mundo não se conhecia, mas a coisa tá melhorando e o pessoal tá ficando mais solto. Mas teve gente que desde o primeiro dia se sentiu em casa. Quando eu cheguei, me emocionei bastante também. Cheguei pro meu pai, falei, pai, porque eu não queria mais voltar pra casa. Calma, Bruno. Tomara que você e a nova geração do futebol brasileiro voltem pra casa pelo caminho dourado dos campeões. Tchau, tchau.